Música Boa noite pra você da Baixada Santista, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e Litoral Norte. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Uma criança de 12 anos caiu em uma vala enquanto ia pra escola. Por sorte, ele teve apenas ferimentos leves. Mas quem mora no local conta que muitas pessoas já se machucaram por ali. De acordo com os moradores, o buraco causa problemas há pelo menos 8 anos. A família do menino pretende entrar com uma ação contra a prefeitura. O caso aconteceu em Guarujá. Foi um susto enorme e tão cedo o Marcos Paulo não vai esquecer. Eu estava seguindo a guia, aí acabou a guia e eu acabei caindo. Consegue lembrar do susto que você teve na hora? O que passou pela tua cabeça? Eu só... Passou pela minha cabeça, eu só queria sair dali, né? Ficou bem assustado? Fiquei. E pra sair dali, como é que foi? Ah, uma menina que ela estuda na minha escola, ela passou, ela tentou me tirar, só que ela não conseguiu. Aí passou uma senhora também. Aí a senhora começou a pedir socorro e a menina também. Aí veio um moço, me tirou e tirou a bicicleta também que caiu ali dentro. No relatório do hospital, há confirmação de escoriações nos dois joelhos. E apesar do raio-x não ter apontado ferimentos na cabeça, o Marcos ainda está em observação. E a mãe, claro, super preocupada. Ele não sabe se acabou bebendo água ou não. Ele bateu a cabeça, tudo. Então a preocupação foi cabeça. Porque a gente não sabe um traumatismo craniano, a gente nunca sabe o grau dele. Se é um grau elevado ou se é um grau mais suave, um galinho com gelo. Não, a gente teve que correr. Ele está em observação ainda porque não é da noite para o dia que dá a lectospirose. Então, quer dizer, a gente ainda está num processo de aguardando para saber se ainda vai dar mais alguma coisa ou não com ele. É um lugar tão perigoso que nesse lado, olha só, nem tem calçada. Aí a gente se aproxima um pouco mais e vê que aqui onde tem um buraco, nem meio fio tem. Ou seja, é uma vala de um metro de profundidade, pelo menos, num local movimentado e onde tem várias casas. Ninguém melhor do que a dona Marta para dizer o quanto este problema é antigo. Ela mora na casa em frente e já viu muita gente se machucar aqui. De oito a dez anos que está. Eu e meu vizinho aqui sempre a gente peda, nós quer que feche, né? Não foi a primeira pessoa que caiu, já caiu vários e tem muito caco de vidro ali dentro. Não tem cabimento. Meu filho passa desde a primeira série para ir para essa escola. Vai ter ainda mais três anos que é até o nono ano, tá? No sexto ano. Até quando ele vai cair, passar por esse buraco e cair? Muita gente passa por aqui, né? Muita gente e já caíram pessoas. Indignada com o descaso, a mãe do adolescente entrou com uma ação contra a Prefeitura de Guarujá. O advogado ainda deixa claro que é dever do município oferecer segurança para toda a população. É uma vergonha isso, né? Porque é totalmente uma situação de dois tratamentos para a mesma situação, vamos dizer assim. A Prefeitura cobra muito do morador, do comerciante, para que trate a sua calçada, deixe a sua calçada sem um desnível mínimo que seja para evitar acidentes. E se o comerciante, se o morador não faz o reparo na sua calçada, ele é multado. Então a briga não é só indenização. Tem direito sim, tanto pela indenização, pelo dano moral, o dano material, os custos, os gastos que teve com medicamentos, com tratamento, mas principalmente deveria servir para que a Prefeitura cumprisse a sua obrigação, não só exigisse a obrigação do comerciante ou do morador. Por meio de nota, a Prefeitura de Guarujá diz que vai encaminhar uma equipe ao local para verificar a situação, mas não informou uma data.